Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos aqui presentes nessa reunião ordinária, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria cumprimentar a tribuna que veio aqui falar e lutar com a vida mais digna, senhora Aparecida Lopes. Tenho certeza que essa casa deverá encaminhar as cintas da fala da mesma para o senhor prefeito, para que ele possa olhar com carinho a comunidade dessa cidadã. O que eu quero trazer aqui hoje, vereador Zé Luiz, é algo de cima importância. É algo que, se não me falha a memória, deveria ter terceira moção de repúdio dessa casa. Se não me falha a memória, é a terceira. Porque são dados que nós vamos acompanhando que a gente assusta. A gente não acredita no trabalho, quando você está tabulando e está pesquisando alguns dados. Você bate com os dados, vereador Caboja, que você assusta. E você quer buscar um responsável moral e ético para esse problema. O que eu quero falar, vereador Sargento Elton? O senhor tem sido um presente que o povo de Divinópolis mandou para essa casa. Em 2007, Divinópolis tinha 14 delegados. 14. E uma população, para cada delegado, de 13.140 pessoas. Olha a gravidade dos dados que serão apresentados. Em 2007, 14 delegados, e cada delegado, numa matemática simplista, tinha 13.140 cidadãos. 2018, nós temos sete delegados em Divinópolis. sete, 50% da redução do quadro dos delegados da Polícia Civil. Sim, em 2007, 14. Em 2008, 7, redução de 50%. Ou seja, o trabalho de um delegado de Divinópolis aumentou 155%. De 13.140 delegados para o habitante, nós passamos para 33.562 habitantes para o delegado. Se isso fosse um boteco, alguém falava, fecha isso aí, desliga a geladeira e fecha. Mas nós estamos falando do preceito que o somal, da segurança, a negação do Estado cultural. Nós estamos falando daqueles que são guardiões do Estado Democrático da lei. Porque tem pessoas que acham que estão acima da lei. Ora, isso era 12 mil anos atrás, lá no Neolítico. Hoje não. Vereador tem limite, delegado tem limite, juiz tem limite, a imprensa tem limite, o cidadão tem limite. O imperativo é a lei. E a polícia científica, a polícia judiciária, na nossa cara, prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário, deputado federal, deputado estadual, imprensa, nós perdemos no governo do PT e do PSDB, nesses anos todos, 50% de delegado. Os dados, vereador Ademir, são coisas inefáveis. São coisas que essa casa tinha que fazer uma moção de repúdio ao governo Pimentel. Não tem condições. Não tem condições, vereador Ademir. Isso é sério. Em 2007, 14 delegados. 14 delegados. 2.018, 7 delegados. E tem uma hierarquia, e nós vamos aprofundar agora na polícia militar. Quero até convidar você, sargento, para a gente fazer um trabalho junto. Vê essa realidade. Porque a estatística, ela tem dois lados, vereador Zé Luiz. Tem daquele que deseja seduzir que as coisas, que ele quer, e uma estatística real. Ora, se nós continuarmos nessa projeção de estatística que está aqui, 2.028, nós não vamos ter nenhum delegado. Se a gente continuar, eu acho que ela vai ficar estagnada. Porque seria uma vergonha. Uma vergonha total. Se tirar mais delegado. A cidade cresce. Os delegados reduzem. Quando você pega o artigo 399 do Código Penal, e quando você pega, por exemplo, a questão das ocorrências, e nós temos todo o tipo de natureza de ocorrência na polícia, lá que começa o inquérito, para ver se aceita, se vai para o promotor, se vai para o juiz, juiz especial, juiz pequena causa, nós temos uma demanda muito grande. Eu não tenho esses dados, vereador Debir. Mas nós temos de coisas, brigas de vizinho, extremo menor, de trânsito, nós temos uma série de trabalhos que envolvem o nosso delegado. Pava de inteligência. Ora, se a demanda dos atritos sociais, dos conflitos sociais, devem estar crescendo, porque é natural, uma sociedade estratificada, uma sociedade plural, é natural que as demandas de inquérito venham a crescer. nós não temos delegado suficientemente. É uma vergonha. A polícia militar e a polícia civil, as forças auxiliares, merecem o respeito desse vereador. Merecem o respeito desse vereador. Tanto que o Exército Brasileiro e a Polícia Federal estão no top das instituições mais respeitadas pelo povo brasileiro. E a polícia militar e a polícia civil, nós que somos mineiros, temos essa instituição como patrimônio. Nós temos uma polícia séria, mais antiga. O senhor, que é um estudioso, que é a voz da segurança nessa casa, o nosso comandante, onde nós todos respeitamos o senhor, eu confesso que, quando eu estava pegando esse dado, eu gastei uns 10 dias para fazer esse trabalho, e estudar, e tabular, porque você tem que ter um faro. Pode ir nisso que você vai achar. E toda vida, o caminho que eu peguei, eu procurei um fio, eu achei no ouvi-lo. Pode puxar que vai achar. Não é uma notícia que eu queria trazer e nem ficar registrado nos anais dessa casa. Mas nós temos que reagir, sargento. Nós temos que reagir, vereador Caboja. O senhor, como líder do governo dessa casa, estou te pedindo que marque uma reunião com o prefeito que ele deu, com 17 vereadores e o delegado regional da Polícia Civil, numa segunda-feira, para que possa estar os dois deputados federais e o deputado estadual Fabiano Tolentino. Isso é um tapa na nossa cara. Isso é um tapa na nossa cara. É uma estatística que deixa a gente triste. É uma estatística que nenhum jornalista sério gostaria de publicar. Mas é o fato. É o que nós temos. Nós temos da publicidade, vamos dizer, no artigo 37 da Constituição, sobre a realidade da nossa Polícia Civil. Nós não podemos camuflar. Você perder 50%? O que é isso? Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer nessa tarde e agradeço a sessão da palavra. Eu queria, só para complementar aqui, senhor presidente, dentro de dois minutos, mais dois minutos, um dado que complementar aqui do comandante, sargento Elton. 2017, ficaram 7 PMs em Divinópolis e 33 PM Novo Serrana. Combatido, vereador, sargento Elton, passando esses dados. Eu lembro que na época eles puxaram a orelha dele. Tem que puxar a orelha dele, não. O vereador é inviolável por opinião, palavra e voto, é para enfrentar a realidade e os perseu poderosos. Quando o sargento trouxe aquela denúncia que a imprensa toda publicou, Divinópolis, uma cidade polo, geograficamente, populacionalmente, então esses dados aqui, que apresentaram pelo competente comandante de segurança pública nessa casa, onde eu faço continuidade e prezo meu respeito, sargento Elton, em 2017, ficaram 7 PMs em Divinópolis enquanto foi 33 para Nova Serrana. Obrigado, senhor presidente, pela licitação da palavra.